Hoje nós estamos debatendo sobre o controle financeiro. Eu quero agradecer aos nossos semeadores, isso, vocês que fazem todo um controle enquanto uma forma em meio a tantas coisas, também contribuir para Boas Novas, ajudar. A missionária Boas Novas, 24 horas, está aí há o que? 22 anos, indo para 23 anos, você já conhece, é terreno fértil, a gente agradece essa confiança e esse companheirismo. E aqui estamos agora tentando orientar, fazendo um programa realmente de orientação, quase que de utilidade pública mesmo, tendo como proposta nesse segundo bloco efetivamente falar da prevenção, do controle, que direcionamentos práticos, quem sabe dois ou três, cada um dos senhores pode contribuir, que vocês veem dentro da área de vocês e que até adotam realmente na vida pessoal. O Jadimar tinha me pedido só para uma parte, não é verdade? Rapidinho, daí a gente já entra no tema. Eu queria fazer uma colocação com relação à cultura. Infelizmente, no nosso país, quando a pessoa em si, ela começa a adquirir conhecimento de uma forma de economia, a própria política que lhe é imposta no sentido contrário, faz ele sofrer as causas e consequências. No outro bloco, eu pude perceber que foi citada aqui a situação do incentivo. Nós sabemos que os nossos atuais gestores governamentais, eles trouxeram para a classe C um incentivo muito grande de que você pode comprar, facilitaram a compra. Então, tem pessoas que, muitas por necessidade, outras até por vaidade, se na sua casa tem quatro quartos, em cada quarto eu vou colocar um ar-condicionado, já que agora eu posso comprar. Vou botar uma televisão, o ar-condicionado ainda ainda não, vou botar uma televisão e um computador. Tudo, muito bem. Porém, de repente vem essa crise, a pessoa agora está sendo cobrada. Quero dar um exemplo aqui, você quando vai na Light e pede para colocar um relógio na sua casa, ali não tem um contrato dizendo que você tem o mínimo e o máximo para usar. A pessoa tem o mínimo que tem a taxa de manutenção, mas o máximo não está específico no contrato. Aí, agora vem o governo para dar o golpe, eu chamo-se um golpe, e tirar dinheiro do povo cada vez mais e mais, vem dizer que tem agora a faixa vermelha do consumo. Peraí, no início ele incentivou você comprar o aparelho, agora ele vem e está descobrindo que você vai estar mais. Mas olha só como são as coisas de animar. A gente sabe, não estou defendendo o governo, porque eu concordo com o senhor, é complexo. Como o Jair já falou, você faz um planejamento, você poupa, vamos poupar, daí vem, como já aconteceu, e confide com a sua poupança. Enfim, a gente espera nunca mais passar por isso. Mas as conjunturas, por exemplo, a seca, que é o que a gente não esperava, que se justamente ela vem nesse momento em que a economia não está também. Quer dizer, ela trouxe um elemento complicador a mais, que fez com que a energia elétrica ficasse mais cara do que ela já era. Não sei se haveria as faixas se não fosse a seca, mas é aquilo que a gente chama, então tem a contura, tem a conjuntura, são os diferentes elementos que eu acho que mais do que nunca nos obrigam ao planejamento. E é muito fácil a gente, é tão interessante o tema de a gente já continuar o bloco nisso, mas vamos tentar voltar à questão, então, desse planejamento. Eu queria trazer para o debate aqui o seguinte, o endividamento não é um fantasma que deve assustar todo mundo, porque o crédito... Todos nós já tivemos endividados em um momento. Não, e o crédito é um poderoso instrumento de conforto financeiro. Então, o que é equivocado é o excesso do endividamento além das possibilidades. Agora, você ter uma faixa enquadrada dentro da tua receita é perfeitamente viável. Por exemplo, as empresas costumam trabalhar com isso, com endividamento, com capital de giro, quer dizer... Planejado. Planejado, a família também. O Brasil está nessa saia justa agora, porque não planejou e está endividado mais. Está passando vergonha, né? E eu acho que, além disso, foi feita também uma mídia excessiva, uma oferta de crédito excessiva, sem que o povo, a classe C, fosse preparada para isso. Porque, como o doutor Jandimar falou, tocou especificamente em relação à conta de luz, mas a classe C foi incentivada muito ao crédito, a fazer crediário. E a classe C, paralelo a isso, não foi orientada a ter uma cultura para um controle financeiro. Quanto por cento do orçamento pode ser comprometido? Digamos, você faz um orçamento, você tem que pagar a conta de luz, digamos que você tem que pagar aluguel, ou você já é dono do seu imóvel, ou está ainda adquirindo o imóvel, não é aluguel, está pagando uma parcela de bancos de aquisição, mas você ainda tem que... Se mora em apartamento, tem que ainda pagar condomínio, depois tem a conta de água, de telefone, e depois você tem que comer e tem que se transportar. E a gente que é envolvido na igreja, a gente paga o liceu existir. Enfim, há várias partes. Isso tudo contemplado, isso tudo contemplado, que há esses gastos, digamos, qual seria o máximo que se considera, a gente sabe que diferentes economistas dão diferentes sugestões, mas qual que vocês consideriam seria o máximo que a pessoa poderia ter essa dívida que o Givaiá falou? Qual que seria o máximo que ele poderia comprometer em crédito, pagando prestações, seja de casa, de carro, do que quer que seja? É, olha, no meu entender, eu acho que de 30% a 40% no máximo, porque, para que a pessoa não fique super endividada. E poder... Hoje, por exemplo, o crédito consignado, ele já prevê uma margem nesse patamar, de 30% a 40% de permissão de empréstimo. Então, quando ele recebe o dinheiro dele, já vem descontado a pagar a dívida dele, mas não pode exceder ali os 30%, 40%, senão ele também não tem com o que viver. É, só que hoje, o que acontece? Nós temos uma grande parcela da população que já excedeu isso bastante. E, principalmente, as pessoas de um nível cultural mais baixo ainda estão com outro problema, que elas ainda emprestam o seu nome para o vizinho, para o parente, fazer compra com o crediário. Então, isso vira uma bola de neve. Você até trouxe uma percentagem para a gente. Quantas pessoas que estão justamente endividadas por quem emprestaram o nome? Entre a relação de inadimplentes, hoje, que estão com o nome sujo no cadastro restritivo do SPC Brasil, quase 33% são de pessoas que emprestaram o nome a terceiros. Não foi ele que fez a... Sabe por quê, Ana? Porque é um crédito disponível, as pessoas têm acesso através de um... Que é um negócio bancário extremamente favorável para os grupos que emprestam, né? Os juros são pouco negociados porque a oferta do crédito é menor do que a demanda. Então, a negociação faz com que o juros subam. E aí, o idoso, que é o aposentado, ele cede para o neto do tio. O bó, mamãe, titia. Não empresta o conselho. Para ser, para ter... Se é uma pessoa que vai ter... E 30%, Rebeca, é o máximo. Porque ele falou muito bem, 30% existe um limite que é quase uma regra do funcionamento do crédito consignado. Agora, o ideal é que a pessoa não se endivide mais que 10%. E, sobretudo, não se endivide emprestando para outro, que foi um dos dramas que ele colocou aqui. Rebeca, o 30% colocado são dados de lei, informações de lei. Mas, se você pegar o contra-checa do policial e verificar, ele tem muito mais de 30% comprometido em empréstimo que eles tiram, porque é pela facilidade. E, com relação à pessoa dar o nome como fiador, eu só queria alertá-los de seguinte forma. Tem muita gente perdendo o seu próprio patrimônio, a sua própria casa, por ter sido fiador. Nunca seja fiador de ninguém. Porque o fiador, ele vai ter que pagar a dívida do outro. Então, a empresa, ela te dá o financiamento, ela quer ter um garantidor de que vai receber. Tanto é que ela, geralmente, pede um fiador que tem uma condição financeira maior do que aquela que está pedindo crédito. Então, eu aqui, aproveitando esse espaço, quero dizer, não seja fiador de ninguém. O decano do meu escritório, o doutor Roberto Roque, ele tem uma forma de falar interessante. O fiador é o otário que garante o pagamento da dívida. Essa colocação é muito forte quando eu falo otário. É o otário, sim. Por quê? A pessoa, às vezes ela não pode nem adquirir aquele bem pela própria, mas como ela tem um nome limpo, um nome que ela zelou a vida inteira para manter limpo perante os órgãos garantidor do crédito, ela vai e, pelo grau de parecer, solidariedade, solidariedade, está bem, meu netinho. Você quer comprar uma moto? Ela sempre sou, a pessoa que está dando o nome, sempre sou a sua moto. Para ela nunca comprou. Mas para realizar o sonho do netinho, está bom, vai lá e compra a moto. O neto não vai pagar, ela vai pagar. Mas vai pagar de que forma? Pode ela perder até o apartamento, a casa, que se mover uma ação, o garantidor vai ser o bem que ela tem. Agora, Rebeca, eu acho oportuno também falar o seguinte, que todo mundo tem no SPC um bicho papão. É o cadastro de quem está com o nome sujo, o cadastro restritivo. Mas está mudando, eu acho. Exatamente. Você tem que trabalhar bastante para mudar. Exatamente. Eu acho que é importante hoje citar que o SPC Brasil, que é operado em cada cidade brasileira pela Câmara de Dirigentes Logistas de cada cidade, ele hoje tem um departamento que é o DECOM, Departamento de Assistência ao Consumidor, aonde nós atendemos os consumidores gratuitamente, sem cobrar nada, justamente para ajudar o consumidor a renegociar suas dívidas com o credor, a buscar uma facilidade nessa renegociação. Nós aqui no Rio temos tido muito sucesso nisso. No último evento que nós tivemos com a Firjan, atendemos num único dia quase 6 mil consumidores. Então, eu oriento também que os consumidores procurem as CDLs, as Câmaras de Dirigentes Logistas em cada cidade do Brasil, no Norte e Nordeste, onde as Boas Novas é muito vista, para que busque uma renegociação. No Sul, no Centro-Oeste. No Brasil todo, mas que busque essa renegociação da dívida, porque o SPC hoje não quer só manter o cadastro restritivo do consumidor. Há também algum sentido essa questão que a gente está tentando trazer para esse bloco da orientação do planejamento? Porque muitas vezes, quando a pessoa vem endividada, eu já percebi uma orientação no sentido de ajudar a pessoa a entender a relação entre o que entra e o que sai. Sim, sim, sim. Hoje, inclusive, nós estamos esperando o término da regulamentação do Banco Central e nós seremos os pioneiros no Brasil na implantação do Cadastro Positivo. Que aqui na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, já temos 30 mil consumidores cadastrados conosco no Cadastro Positivo. Ou seja, são bons pagadores. São bons pagadores e que permitem o acesso ao seu nome com o score de crédito dos últimos 11 anos de toda a situação de seus pagamentos, a sua vida. Eles têm, inclusive, em juros mais baixos quando vão pleitear em prédios. Mas daí isso não é um incentivo ao endividamento? Não, porque há uma orientação ao consumidor justamente nesse controle financeiro. Porque quando ele entra no Cadastro Positivo permitindo uma pesquisa dos últimos 11 anos, a gente também procura incentivar o consumidor, orientar o consumidor, para que ele não caia mais no Cadastro Restritivo. Os nossos deacons nas cidades brasileiras, que atendem através das câmaras de dirigentes logísticas, buscam essa renegociação e nessa renegociação a gente auxiliar o consumidor com orientações para que ele não caia mais nessa sanha de consumo desencadado. Eu acho que o instrumento básico de prevenção do endividamento é um orçamento. Que é uma coisa que pouca gente sabe o que é. O orçamento não é uma palavra difícil, não é uma coisa para contadores, qualquer pessoa pode fazer. Você faz no papel do pão. Mas depois não tem mais papel de pão. Você faz num caderninho. Faz duas colunas. O que se gasta, pode até dividir e sofisticar. O que é obrigatório? O que é obrigatório? Se paga aluguel, o aluguel é obrigatório, senão você não vai morar. Condomínio, luz, gás, telefone, transporte. Comida. Esse é obrigatório, obrigatório mesmo. Porque comida você pode reduzir um pouco. Comer na casa da sogra, que aliás é uma boa pedida, a casa da sogra. Hoje eu pretendo ir lá almoçar, viu, minha sogra? E coisas que você vai fazendo blocos, das despesas. E é bom colocar lá no final extras, porque às vezes pode ser um remédio, pode ser alguma coisa. Então você pode organizar as suas despesas. E pode organizar as receitas, porque aquilo também pode ser um instrumento de estímulo. De estímulo a empreender. Então é o seguinte, salário. Extras, né? Eventuais. Os bolos da tua esposa, né? Os cupcakes, o Laceu, as festas de aniversário, o DJ que o filho tem lá o equipamento de som que pode tocar numa festa e ganhar um pouco. O carro que pode fazer um transporte alternativo para alguém, etc. Então você pode montar a tua receita e fazer extras também. E daí você vai ver quanto que você gasta, quanto que você tem que ganhar, se eventualmente sobra ou falta. E aí você pode organizar. Os gestores financeiros, os conselheiros financeiros, também dizem que é importante, se você é profissional liberal, e nós dois aqui, os advogados, somos profissionais liberais, então a gente vive com essa questão que precisa ser vista. Você imagine, Rebeca, eu tenho cinco filhos e sou profissional liberal e não tenho nenhuma renda garantida nos últimos 40 anos. Você tem que correr atrás. Todo mês começa, tem aquele orçamento que tem lá o passivo que tem que pagar. Então, é recomendável que quem não tem um emprego fixo e estável, que ele tenha uma reserva financeira que supra as despesas dele por um período. Três meses, dois meses, quatro meses. E à medida que ele for buscar nessa reserva, ele depois se encarregue de repor. Porque aquilo é um porto seguro, é uma garantia. Então, eu acho que essas coisas todas vão dar uma certa visibilidade para as finanças de uma família, permitindo que se faça um planejamento e um controle. Agora, aquilo tem que ser rigoroso. Então, e ao cinema? Eu posso ir quatro vezes por mês ao cinema, mas está meio apertado esse mês, eu não vou. Vejo um bom filme na televisão, ou então vou lá no shopping, mas não entra no cinema. compra pipoca e leva para casa para ver a televisão comendo pipoca, que é parecido, né? Então, eu acho que você tem que ser criativo. A minha netinha fala que era lá no filme. Filme é filme, mas ela falou filme. Exatamente. Rebeca, foi interessante você tocar na netinha. Eu acho que nós estamos passando um momento que nós temos que reestruturar a família e colocar no currículo da estrutura da família o fator de como administrar as finanças do lar. Porque nós temos que preparar os nossos filhos a fazer a economia. Então, não basta fazer o orçamento, mas tem que incluí-los. Começar a trazê-los para a realidade. Quantas vezes você vai ao shopping com a sua netinha, um exemplo, né? E lá a netinha fala assim, eu quero esse tênis da marca tal. E você se esforça todo... Não, sabe o que a vovó Rebeca diz? Não, meu amor, esse não. A vovó já comprou. Quer dizer, tem vezes até que a gente cede, não vou dizer que eu não cede. Claro, claro. Mas outras vezes eu digo, não, por quê? Porque não dá. Eu estou vendo a necessidade de ser incluído no currículo escolar o fator da economia. É, concordo com o senhor. Vamos fazer o seguinte, a gente tem que ir ao intervalo, mas a gente volta tentando dar as orientações e como ajudar as pessoas que efetivamente já estão endividadas. O que fazer para tentar lidar e acabar com aquela dívida e ainda continuar vivendo? Porque não é como se você pudesse parar tudo para cuidar da dívida. Você tem que tratar a dívida e continuar a caminhar. Daí que está o grande desafio. A gente volta já tentando respondê-la. Cabeça da cena Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim